E aí, gente, eu sou o Conter, e bem-vindos a mais um vídeo de The Sims 4. Estamos aqui onde o último episódio parou. O Walter tá chorando que a casinha dele foi destruída. As adolescentes tão dormindo. A Mitch tá com a roupa do trabalho dela pra algum motivo. E ela tá com medo de incêndios. Eu imagino que a história é traumatizada já que ela pegou fogo ontem. Mas pra superar ela precisa apagar o incêndio. Tu quer causar outro incêndio? Eu acho que é melhor não. Manda lá pra ir no banheiro e ela que vai dormir, entendeu? O Peter tá no meio das moitas. Eu não sei nem como ele conseguiu entrar ali. O outro vai ter que se virar e ir pra fazer as coisas. Eu sinto que ele tá meio preso ali onde ele tá. Eu vou mandar ele teleportar pro banheiro. Bom, vamos lá. Temos novidades pro jogo? Temos, na verdade. Dois kits lançaram. Vocês sabem que eu não ligo pra kit, né? Só pra deixar assim bem claro. Caguei. Mas tem um específico que é legal, que é um que tem uns itens meio... O nome do kit tem pastel no nome. Eu vou dizer que eu não lembro nem o nome mais. Eu tô cagando pros kits. Eu não estou brincando. Mas tem uns itens nesse estilo aqui que é mais... Eu não consigo nem pôr esse espelho. Não tem onde pôr um espelho. Aqui, ó. No estilo, eu acho bem bonito, na verdade, os itens desse pacote aqui. Ele foi feito, na verdade, com uma outra criadora de conteúdo, a Plumbela. Então ela meio que escolheu o que ela queria no kit, mais ou menos. Deu uma ideia do estilo. E pelo menos é um estilo que a gente realmente não tem muito no jogo. Então é, eu dou um pouco de crédito pra esse kit aqui, só porque ele foi feito com uma criadora de conteúdo. E os itens não são feios. Por um ano, os kits não é o item ser feio, na verdade. Normalmente não são feios mesmo. É só a existência de kits, sendo que várias outras coisas por não estão sendo desenvolvidas. Mas, né? E o preço dessa merda, que, sei lá, espero que ninguém esteja comprando. E aí o outro kit, basicamente, é de objetos, tipo, bagunça. Que parece um pouco ridículo, mas, na verdade, isso é ótimo. Pera, tem coisa aqui que não é do kit. Tá tudo misturado. Tem coisa da última expansão que eu ainda não vi no modo construção, porque esse é o nível que estamos, entendeu? Mas aqui, ó. É um monte de bagunças aleatórias. Que, de novo, parece um tema estranho. Mas, na verdade, isso aqui é ótimo, porque são várias decoraçõezinhas que tu pode usar em contextos completamente aleatórios. Que porra é essa, meu Deus? Isso aqui é até de outro kit. Então, é. Tipo, tem várias coisinhas que tu pode pôr na mesa, os teus sins, ou no canto. São... É bagunça. Bagunça é ótimo pra te poder decorar ambientes. Mesmo que a decoração seja útil. Então, é. Os kits até que têm uns objetos bons. Só absolutamente não valiam o valor. Por isso que a gente pirateia. Tem um item específico do kit que foi desenvolvido com a criadora de conteúdo que eu falei. Que eu achei legal. É esse computador aqui. Que eu achei bem diferente. Ele é tipo um tablet, na verdade. Mas tem meio que um... Um cavaletezinho pra te botar o tablet. E aí tem um teclado separado. E tem uma caneta. Tipo, como se fosse pra te desenhar. Assim, achei... Achei diferente, sabe? Um computador diferente. Pelo que eu sei que é até portátil. Tu pode colocar no inventário do sim, se quiser. Porque, né? A lógica é que é um tablet. Então, tu tem hora que a gente poder pegar essas coisas e botar numa mochila. Então, é. A gente tem que fazer os kits, assim... Todos os kits com algum criador de conteúdo. Porque, pelo menos, assim... As pessoas iam querer comprar pelo criador de conteúdo. Quer dizer, quem realmente joga o jogo provavelmente tem umas ideias melhores, né? Tipo... Do que os desenvolvedores, assim, com todo respeito. Mas é isso. Esses são os kits. Essas são as novidades. Fim. Mas, então, vamos falar de hoje. O que a gente vai fazer hoje, né? Hoje a gente vai ter o feriado do dia de exercícios. Inclusive, vou até botar aqui com uma coisa que eu não marquei, eu acho. Ah, eu marquei sim. Pra ter folga no trabalho na escola. Porque eu quero fazer esse feriado com as adolescentes. Então, elas não podem ir pra escola. Esse feriado... Toda vez que eu abro o calendário, alguém deve ter notado que esse feriado muda de dia. Porque eu tô adiando ele faz, tipo, muito tempo. Porque eu sempre tenho outra coisa pra fazer. Mas esse feriado... A gente tem a ideia de que esse feriado é pra acontecer, tipo, a cada duas... Tipo, uma estação sim, uma estação não. Que é, tipo, assim... Pro docente se manterem em forma. Irem pra academia. E ter um motivo pra eles irem. Em vez de eu só esperar até eles saírem completamente de forma. Aí, era pra ser no verão e um no inverno. E, assim... O do verão eu adiei até a gente já tá no outono. Então, eu decidi... Olha, hoje vai. Porque, primeiro, eu quero que as adolescentes vão. Só porque sim, vai que alguma decide que goste de academia. Elas nunca se exercitam em nada. Mas também serve como oportunidade pra elas passarem tempo com outro tio. Que não seja o David. Porque a gente sabe que ele é o tio favorito. Não temos discussão aqui. No caso, esse tio seria o Matt. Porque, assim... O Matt é todo da academia. Então, eu acho que fazia todo sentido que ele que acompanha as adolescentes, entendeu? Por que você tá furiosa já, Laurel? Escrever no diário. Que saudável, emocionalmente. Fica a dica aí, gente. Escrevam sobre os sentimentos. E a Iris é voltada porque tá perto da família. Pois é, eu adoro como eu ignoro essa fase da Iris, né? Ela nunca tá perto da família. O que eu faço? Vamos passar um dia na academia com a família. Se fudeu. Ai, não. O que ela tá tendo memórias do Claudio? Tu vai... Vai começar a se pegar com os amigos também. Quer saber? Bem, eu consigo ver a Laurel semente pegando o trio de amigos dela. E chegando e dizendo... Olha aqui, a gente é amigo. Por que vocês não me pegam, então? O cara que eu gostava... Não vai mais rolar. O Noah simplesmente tá com o Sidney agora. Cadê os amigos pra consolar? Acho justo. Acho engraçado que o Claudio é a pessoa do clube que ela menos tem contato. E por algum motivo é nele que ela decidiu... Hum, talvez ele. Louca da cabeça. Sabe o que eu toquei? Pra aspiração do Peter ser completa. Ele precisa publicar 10 livros. E o que eu toquei que tá como zero? Provavelmente. Porque na teoria, enviar a cópia pra revista literária não conta. Ele tem que publicar por conta própria. Será que tem esse detalhe? Ah... Ele tem uma biografia no comentário dele que é daquele cliente que ele esquece... Que ele não entregou o trabalho, né? Hum... Eu vou publicar, então, por conta própria. Pra ver se conta, né? Deixa eu ver. Peter acaba de publicar um livro por conta própria. Ele não vai ganhar tanto dinheiro quanto como editora, mas vai receber uma pequena quantia de dinheiros atuais todos os dias. Não contou na aspiração. Me senti enganado. Eu vou supor que talvez leve um tempinho pro jogo processar o que eu fiz. Olha aqui. Se o jogo começar a consolar contra mim, eu vou... Vou ter um crime. Parece que alguém está controlando a vida dele. Será que Peter finalmente realizará seus sonhos? Ou quem quer que esteja controlando sua vida impedirá seus sonhos de se realizarem? Ai, para! O que é que meus sims têm umas crises existencial? Já não basta problema no casamento, agora tá com medo da vida. Ai, por favor, gente, superem. Sabe, eu tava pensando no que o Peter podia fazer. Eu tava pensando nesse momento ele... Ficar mais um trabalho ali de escritor autônomo. Mas... Sabe o que eu tava pensando? Faz um tempo... Ele devia escrever por conta própria alguma coisa. Faz um tempinho que ele não escreve. Pagar conta! Ah, é, tem conta pra pagar? Nem sabia. Faz isso primeiro. Pronto. Escrevi livro de gênero. Pode ser poesia, talvez. Não sei. Ele veio escrever sobre o casamento fudido dele. Porque ele finge que o outro não existe, sabe? Um dia ele publica e ela descobre que porra é essa Peter. Ele vai dizer, não sei. De quem será que eu tô falando? Vou fazer um título bem trágico. O que aconteceu? Assim, bem tipo assim... O que aconteceu entre nós? Não sabemos porque o cara que faz os vídeos aqui no canal, ele decide ignorar a Cris no casamento. Desculpa, a gente tem mais coisa pra fazer nos episódios, entendeu? Isso aqui veio do nada. Eu não tava planejando. Eu não tava pronto. Pra mim, os dois simplesmente tão fingindo que o outro não existe. Juro que uma hora a gente desenvolve isso aqui mais. Não é o momento. Eu vim olhar por curiosidade aqui na rede social, né? Porque faz um tempo que eu ignoro isso. E é muito engraçado. Como, tipo, é realmente um monte de mensagem sendo aleatoriamente gerada. É tipo a Ash mandando, Laurel, você tá tão feliz por ter uma amizade com você. Elas se odeiam. Entendeu? Elas se odeiam. O que que esse jogo tá falando? O Peter terminou o livro dele. Nossa, foi rápido. Tá. Publica direto porque... Não, não tá indo. Não tá contando essa desgraça. O que aconteceu? Debug que? Como assim, gente? Debug o caralho. Vai. Publica. Sentimentos tristes, poesias, entendeu? A gente não conta essa caralha. Publicar 10 livros não avança na aspiração. É mentira. Eu vou ter que usar cheat, hein? Eu escre... Olha que eu uso. Tu acha mesmo que eu não vou? Altair tá perguntando... Deve ser pro Peter, eu acho. Quando crescer, quero ser ninja. O que eu preciso fazer agora pra me preparar pra ser ninja quando crescer? Comece a se esconder, encontre uma roupa de ninja e encontre um ninja pra treinar você. Hum. Eu acho que o Peter ia brincar com o Altair. Encontre uma roupa de ninja. Beleza. Acho que vou mandar eles comer alguma coisinha aqui, que ela tá com um pouco de fome. E depois acho que elas podem ir. Por que que tu não consegue pegar uma coisa na geladeira, sua burra? Agora foi. Inclusive eu vou só com as gêmeas, tá? Eu vou deixar os pais em casa. Na verdade, como a gente não tem feito muita coisa com eles, eles estão em forma, entendeu? Estão ótimos. Mas sabe uma coisa? A gente podia chamar o Matt primeiro, né? Tipo, como se eles tivessem buscar elas. Abraço. Ele tá triste por quê? O que que tá acontecendo já? Já chega assim? Meu Deus. Alegrar o dia. Pera aí. Alegrar o dia não, alegrou o dia dele. Quem que morreu? Quem que o jogo matou que deixou ele triste, hein? Sei lá. De qualquer forma, vocês podem estar notando que o Matt está um pouquinho diferente. Pois é. Eu mudei o traje dele, tá? O cabelo eu mudei um pouquinho, é bem parecido. É uma versão, só que é um pouco mais raspado do lado. E ele tá com uma barbinha. O motivo é que simplesmente o Matt tem o mesmo visual desde a adolescência, eu sentia que, tipo assim, ele é, de todos os irmãos, ele é o único que eu sentia que ele ainda tinha uma carinha de adolescente. Eu precisava mudar alguma coisa. Eu sempre senti que o Matt era o tipo de cara que não deixaria a barba crescer. Mas eu pensei, sei lá, já se passaram uns anos. Eu sinto que quanto mais velho, mais preguiça eu devo ter da vida, sabe? Então talvez tu desiste de fazer barba todo dia. Fora que agora ele tem uma filha lá com a Leinane, entendeu? A vida, tipo assim, não tem mais tempo pra essas coisas, não. Deixa a barba. Acho que ele preferiria... Eu acho que ele acabou meio que nunca tendo tempo de fazer barba, ele se acostumou. É assim que a barba dele surgiu, não foi uma escolha. Clube de dermaturgia, Lauren, 30 minutos. Oi? Não vai, né? Eu não marquei que o feriado é um feriado que não tem aula. Por que que teria clube de dermaturgia, meu Deus? Qual é a lógica? Como é que eu não vou no clube? Não tem essa opção. Eu só mando ela não ir. Mas é isso. Porque nós vamos pra academia. O Matt tá aqui. Eu vou buscar elas. Vamos. Agora que academia, né? A gente tem opções. Eu já sei qual academia. Ele vai levar elas nessa daqui. Primeiro, é perto da escola de ensino fundamental. Mas também é a academia que ele e Leinane se conheceram, né? Lembra quando ela e o Peter teve um caso com ela, na verdade, primeiro, né? Foi nessa academia, então eu gosto de pensar que ele gosta dessa academia e tem uma ligação meio emocional. É nessa que ele frequenta. Eu também gosto de pensar que, na verdade, a Laurel tá revoltada com a vida, a Iris tá meio revoltada com a família por nenhum motivo. Essa é uma fase. E aí ele pensou, tá bom, essas duas aí tão na merda. Aí ele meio que chamou o Matt pra chamar, pra fazer alguma coisa com elas. Porque ele meio que sabe que elas não tão de muito falando com os pais. Então, por Deus. Bati no microfone. Então, talvez, tipo, com um tio elas sejam, fiquem mais de boa. E vou dizer o tanto de gente que, tipo, assim, tem problema emocional. Daí, em vez de fazer terapia, faz o quê? Academia, gente. É normal isso, na verdade. Na academia, as pessoas... Tu tá focado em contar quantas repetições tu já fez, entendeu? Tu não lembra dos problemas da tua vida. E se tu lembra, tu usa eles como motivação pra te puxar mais peso, entendeu? É assim, é o ciclo. Faz sentido que ele ia achar que a academia ia ajudar. Então, eu quero... Eu tô com a Laurel, né? Tem que chamar a Iris e o Matt. Vão. E estamos aqui. Primeiro, eu vou mandar eles entrarem. Não o Matt triste. Por que ele tá triste, Matt? Meu Deus. Eu meio que quero controlar o Matt também. Pera aí. Que ele tá vindo de um instrutor, entendeu? A merda é que ele não vai conseguir instruir as duas, mas... Bota uma na esteira, que é o mais fácil, e ele fica cuidando da outra. Daí, elas invertem depois. Quem quer pra esteira primeiro? Quem tá com mais emoção negativa? Deixa eu ver. A Laurel tá com um negócio de furiosa. A Iris tá com um de tensa. Ah. Ó, o negócio de tensa da Iris tem... É tenso mais dois. O da Laurel é furioso, mas é furioso. Mais um. Então, Laurel, tu tá mais de boa. Vai pra esteira. Iris, vem. Puxa peso. Que emoção. A adrenalina liberada faz com que Matt se sinta incrível. Será que ele deve dar o seu músculo ou o braço a torcer e admitir o gosto de ginástica? Óbvio, né? Caralho. A princípio, ele deve ter uma interação de ensinar, mentorar, não sei. Cadê? Simplesmente não tem. Conversa, pelo menos. O Matt já não tá mais triste. Olha, ele já tá confiante, gente. Tá tudo certo. Tem um fator que, por algum motivo, o Matt tem amizade com a Laurel e não com a Iris. Tipo, a Laurel não interagiu muito com ele, eu tenho certeza. Aqui, mentorear. Agora apareceu a opção. Então, talvez seja uma boa eles se aproximarem um pouco. É um tio que a Iris não tem muito contato. Laurel tá no nível 3 de ginástica. Bom pra ela. Sabe uma coisa que eu nunca preste atenção? Sabe uma coisa que eu preste atenção porque agora eu faço academia. Então, tipo assim, quando o meu sim se ensina academia, agora eu sei o que tá acontecendo. Tipo, aqui a gente tem o peso que ela levanta. Normalmente, cada uma dessas barras, que são o peso das máquinas, são uns 5kg. Aí, a Iris tá levantando duas. Conforme ela for subindo o nível de ginástica dela, será que ela vai levantando mais barras? A princípio, deveria, né? É um detalhe que eu nunca parei pra prestar atenção. O Laurel acabou de se tornar uma boa amiga de Matt. Ele não tá nem perto de onde tu tá. Mentira, ele tá perto, né? Não tá aí. Não, o Matt gritando, vai, levanta essa merda. É assim mesmo, é esse o espírito. É assim que os instrutores têm que ser. Vamos, caralho. Sabe, o problema de começar a academia é que agora a academia do Sims 4 parece, tipo, não tem nada nelas. Sério, tem 800 milhões de máquinas no mundo real. Por que é que no Sims 4 tem tão poucas? Eles nunca pensaram em fazer um pacote com coisa de ginástica porque eles poderiam... Assim, as opções que eles teriam de máquina pra adicionar no jogo é ridículo. Seria legal. Essa máquina aqui é meio que, tipo, a máquina geral. Tipo, a ideia é que na esteira o Sim perde peso. Nessa máquina geral ele ganha músculo. Eu acho que o músculo no corpo inteiro, eu tenho quase certeza. Eu imagino que aqui no saco de pancada talvez ganhe músculo só no braço. Eu acho, pelo menos. Ou talvez dependa do treino que tu faz. Porque se tu clica na máquina tem exercitar-se, levantamento de peso. O mestre tem mais opções. Exercício épico. Talvez cada... É que, tipo assim, o jogo não te diz. Mas deveria ter algum tipo de descrição que te diz, por exemplo... Correndo na esteira faz o quê? Perde peso. Exercitar-se... Aumenta quais músculos? Porque, tipo assim... O jogo eu tenho quase certeza que, tipo, ele não sobe... Todos os músculos do Sim do mesmo jeito. Na verdade eu tenho certeza disso. Por exemplo, pode ser uma máquina que aumenta só o braço do Sim. Outra que define o peitoral, mas não aumenta o braço. Outra que aumenta a sua perna. Porque é assim na vida real. E porque o jogo já tem uma mecânica assim. Pra quem assistiu as lives da gente jogando o The Sims 4 Lobby Sim... Vocês sabem que... Pescar... Eu não sabia disso. Pescar serve como exercício pra parte de cima do Sim. Porque a gente mandou o David pescar muito pra conseguir os coletáveis do pacote. E uma hora eu simplesmente me toquei que ele simplesmente tava um triângulo. Tipo, ele tava ultra bombado na parte de cima e a perna não. E, tipo, a cintura dele ficou super fina. Tipo, ficou bizarro o formato do Sim. Eu descobri que pescar usou o conto como exercício. Tu treina o braço pescando. Então, tipo, o jogo já tem uma mecânica assim. Então, seria legal se, tipo, o jogo te dissesse que cada treino muda no teu Sim. Se tu quiser que ele tenha uma forma específica... Na moral, cadê a atualização de exercício no jogo? Cadê? Vamos atualizar essa merda. Mas, pera, deixa eu fazer o teste. Match, deixa eu ver quantas barras ele levanta. Ele tem nível máximo. Ele deve levantar tudo isso aqui. Ele saiu da máquina. Tá chuta quem? Tá louco? O cara me ignora, né? Falta de respeito. Ele levanta todos os pesos, viu? Esse cara que provavelmente tem um nível mais no meio do caminho. A máquina sumiu. Pera aí, a máquina tá invisível, gente. Olha, ele levanta alguns. Laurel, tu não vai pro negócio de dramaturgia, não. Cancela. Hoje não. Volta. Ok, isso é um detalhe legal. A lógica realmente é que, nessa, eu sinto uma habilidade maior e ele deveria conseguir aumentar o peso também. O Match zerou a máquina, no caso. Ele consegue levantar todos os pesos que tem nela. É engraçado. Eu, tipo, eu nunca zerei uma máquina na academia. Eu não cheguei a esse ponto. Mas o meu instrutor, sim. Aí eu brinco que ele vai precisar pegar uns halter e colocar na máquina, em cima desses pesos pra fazer mais peso. Tem uma máquina, gente, que tu empurra com a perna um negócio pesado e, tipo assim, tem gente que acabou os pesos, não tem como deixar mais pesado. Sabe o que a pessoa faz? Ela pede pra alguém subir na máquina. E a pessoa empurra uma pessoa com a perna, além de todos os pesos. Simplesmente com a perna, tu sobe um negócio com, sei lá, 800 mil quilos de pessoas em cima ainda. Eu não entendo como uma perna consegue levantar tanto peso. É impressionante. Tenho medo dessas pessoas. E essa máquina não existe no DCM4, entendeu? Não, não, no DCM4 podia, no mínimo, adicionar os halter, né? Tipo assim, não pode ser tão difícil. Ai, olha, esse jogo é engraçado. Tu consegue pensar em bilhões de coisas que a gente podia adicionar. E cadê essas coisas? Não existem. As não existem. E eles dizem o que tu tá fazendo. Nada. Tu tá sentada conversando, Matt. Não dá, né? Tu não... Quando tu não tá olhando pra pessoa, ela para. Vamos mais troca agora. Iris, vai correr. Ó, a Iris tem que exercitar essa corrida de resistência. Qual a diferença? Acho que... Tá dizendo só que a resistência é mais longa. Acho que essa aqui não termina, tipo, sozinha. Até eu se encansar. Laurel, tua vez. Laurel, tu quer socar alguma coisa? Eu sinto que a Laurel ia querer socar alguma coisa. Vem aqui, pode ficar soco. E, Matt, tu vem aqui que tu é um instrutor hoje. Nível 4 de ginástica pra Laurel. Ó, ela tá no mesmo nível que a Iris. Mentorear. Vai. Vai. Soca esse saco de pancada como se fosse a cara da Ash. Vai. Desconta a raiva. Desconta o ódio. Imagina que é o Noah. O filho da puta, sabe? Tu se apaixona. Aí ele vai lá e pega outro cara. Não. Isso aqui não é justo. A vida não é justa. Olha aqui. A Iris nem precisa do match. A treinadora da academia tá motivando ela. O que que tá acontecendo? Mandaram um trote pra Laurel. Eu sei o que você fez na semana passada. Eu tava lá. Eu vi tudo. Você tá ferrada. Ah, é sobre eu ter jogado fogo na escola. Ou na Ash. A gente tocou fogo umas duas vezes. Você... Quem é? Você acaba de te levar um trote. Filha da puta. Eu sei. Eu vou te caçar e vou tacar fogo em ti. Será que a Laurel é uma incendiária? É algo a se considerar. Um amigo do Matt aqui. Eu lembro. Você era amigo na escola. Mas... Mas... Eu... Assim. É que se eu mandar ele dar oi. Ele vai largar a Laurel. Então eu vou só supor que ele dê um oi. A distância. Eu vi que ela criou um sentimento com o Matt. Pera aí. Abre o perfil do Sim. O que que aconteceu? Impressionada. Matt certamente sabe o que você tá fazendo e Laurel respeita muito por isso. Hum. Quer dizer, faz todo sentido. Ele tá destruindo ela. Que loucura. O sentimento realmente faz sentido nesse jogo. Finalmente. Laurel chegou no nível 5 de ginástica. E a Iris acabou de cair de cara na esteira. Meu Deus. Matt, talvez tu pudesse ir lá ver o que aconteceu. Não sei. Levantamento de peso com íris. Hã? Ah, é coisa de grupo. Eu acho. É. Eu sinto que ele iria dizer pra ela parar e, tipo, ver a cara dela. O Matt é um profissional aqui, entendeu? Se o Matt não cuidasse da clínica veterinária da família que passou pra ele. Ele seria instrutor de academia. Eu acho que ele faz isso no tempo livre, sabe? Seu as marcas com ginástica. Pera aí. Laurel, eu sei que ele não tá te instruindo nesse momento. Mas eu ainda acho que tu iria querer socar mais a cara de alguém. Então, desconta isso aqui na academia. Tá aí. Talvez a Laurel comece a vir na academia. Só pra socar a cara das pessoas. Ou ela compra um desses sacos de pancada e bota no quarto dela, assim. Pra descontar a raiva. Acho que a Laurel é uma pessoa que tem muita raiva no coração. A Iris curte sentar e conversar, né? Acho que ela não rolou a academia pra ela. Discutir técnicas de ginástica. Tipo assim. Discutir como é que tu anda na esteira sem cair de cara no chão, por exemplo. Que é uma dica útil. Pelo menos, ó. Ela e o Matt já ficaram bem amigos. Que antes eles mal se conheciam. Então, tudo bem. Ela acabou de descobrir que ele tem o trafo ativo. É? Tu acha? Exibe os músculos, Matt. A gente sabe o que tu quer. Na nossa frente. Aqui, ó. Olha o meu braço. Todo mundo que é grande na academia gosta de mostrar os braços. É pra isso que eles usam esse tipo de regata, entendeu? Que, tipo... Podia só estar sem camisa de uma vez, né? Quem tem músico adora se exibir. E quem não tem também, às vezes. A academia motiva isso. Inclusive, a Iris... Velho, vamos lá. De novo, mais uma prova de que absolutamente daria pra fazer um pacote só de academia nesse jogo. Cadê a interação de tirar foto no espelho depois da academia? Gente, é sério. Isso... Devia ter duas interações. Um. Se admirar no espelho, mas, tipo assim... Tem a opção de admirar-se, mas não é, tipo assim... Esse tipo de admiração. É tipo a pessoa ficar flexionando os músculos no espelho. As pessoas fazem isso, gente. Existe. É real. E não existe a opção de tirar selfie no espelho. Coisa burra, sabe? Que jogo incompleto. O que é a academia de... Ou a experiência de academia se não tiver gente se olhando no espelho e tirando foto? Iris, tu vai mudar isso. Tu vai mudar isso. Hoje é o dia. Vai ter influencer. É o teu trabalho. Eu tentei tirar uma foto do espelho. O João ainda tem esse problema de quando tá pausado as coisas, assim, e continua se mexendo, que é bem bizarro. Mas não ficou bom. Ela vai tirar uma selfie e a gente vai fingir que é uma daquelas fotos no espelho, tá? Hashtag fitness, entendeu? Mesmo que ela talvez nunca mais volte na academia. Não importa. Pelo enquadramento dessas poses de foto é uma coisa bizarra. Tipo assim, por que a cara dela tá cortada, meu Deus? Não, peraí. Eu sei. Isso aqui não combina muito com a Iris, mas eu achei engraçado. Ela tirando a foto assim, olha minha selfie, aí no fundo a bunda dela, tipo assim, cortei o cabelo, gostaram? A Iris não fez essa foto com essa intenção, tá? Mas eu achei engraçado. Eu vou tirar essa foto aqui. Vim pra academia, gostaram? Daí é discretamente a bunda no fundo. Nossa, sério. O Matt é a pessoa que faria esse tipo de foto. Com toda certeza. Pronto, já pode postar que é fitness, Iris. Tá liberado. Ela também deve tirar uma foto com o Matt. Não tem opção. Ele não existe. Por que não pode tirar uma foto com ele, gente? Qual é a lógica? Tá, né? Pera. Mas é pelos seguidores. Matt, chega aqui, levanta um peso bem pesado. Pra tirar uma foto. Vai lá. Nível 6 de ginástica é pra Laura. Jesus Cristo é uma dominabilidade, num dia só é isso. Matt, tu não tá levantando peso bastante. O cara no nível 10... Olha aqui. Ele deveria, em todos os exercícios, estar levantando o máximo de peso. Agora ele tá puxando essa barra. Não, pera. Muda? Como é que eu mando ele mudar? Pera aí. Quando... Cliquei só em exercitar-se, ele puxou todos os pesos. Pera aí. Aí. Iris. Tirar foto. Só tirar foto. Aqui, ó. Olha o meu tio bombado. Não dá nem pra ver direito os pesos, né? Não importa. Tirar uma assim também. Se a Iris for pra mais longe, ela consegue. Pera aí. Iris, vamos lá. Melhor esse enquadramento, minha filha. Matt, tu fala o porquê. Ele realmente foi só pra tirar foto, né? Matt, volta. Onde é que tu tá... Ele tá indo embora. Eu vou te reiniciar, tu tá louco? Eu deixei. Que isso! O David tá aqui. De onde é que tu veio? Por que ele tá posando pra foto mais que o Matt? Pera aí. Eu sou obrigado a tirar essa foto. Velho, o David simplesmente não dá. Ele não consegue ficar longe. Aqui, ó. Tá ficando um pouco melhor. Agora o Matt tá levantando perna. Caralho, ele levanta todos os pesos na perna. Meu Deus. Eu levanto, tipo... Pera, eu nunca parei pra olhar quantos pesos tem nessa máquina. É que aqui o jogo meio que botou umas 5 máquinas pra uma máquina só, mas... O que ele tá fazendo de levantar o peso com a perna é uma máquina separada. Das outras coisas. Eu nunca ia pensar quanto... Quanto de peso, tipo, tem no máximo da máquina. Acho que eu levanto quase metade do peso da máquina. O Matt levanta tudo, filho da puta. Desumilde. É assim como isso. Sempre que eu vejo alguém que levanta muito mais peso do que eu, eu penso, tipo assim... Hum, que desumilde. Pera aí. Aqui deve pegar toda a perna dele. Aí. Em compensação, quando eu vejo que eu levanto mais peso do que alguém, eu penso... Hum... Então eu não estou no fundo do poço. É bem engraçada a experiência de academia. Tu criei uma rivalidade com uma pessoa que é bastante aleatória, assim. Dura, tipo, 5 segundos, mas é isso? Tá aí, Matt. Tu tá fazendo... Tá aí, David. Tu tá fazendo o que aqui? Dá um abraço nele ali. Laurel, tu pode parar. Meu Deus, a Laurel tá mil anos socando coisas. O braço... O braço gigante que ela vai ter depois disso aqui. Vem aqui dar um abraço no... No David também. Tu tá toda suada, né? Ele não liga, vai. O Matt pode vir também. Todo mundo dá um abraço no David. Ele manda... Quem mandou ele chegar aqui, né? Do nada. O David também vai, né? O Matt tem... Por que ele tá tentando fugir? Dá um abraço no teu irmão. Depois eu deixo-te embora, então. Ele chegou pra assumir. O Matt, tipo assim, eu tenho que ir pra casa, gente. O David cuida de vocês agora. Abraço. Então, eu vou deixar de controlar o Matt porque ele quer ir embora. E daqui a pouco ele vai embora e eu ainda vou estar controlando ele. Agora a Laurel pode exibir músculos. De tanto que ela socou o negócio, ela com certeza iria exibir pro David. Olha, tio, sou bombado agora. Com esse moletom aí ninguém vai ver que tá bombada a Laurel. Eu tô precisando me trocar de roupa. O Matt tá na frente. Ela tá tentando mostrar. Não dá pra ver músculo nenhum, vou te dizer. Desculpa. Mas tá ótimo, autoestima é tudo. E a Iris conversando com pessoas estranhas. Eu tô dizendo, a Iris veio pra academia, mas... A Iris é a pessoa que vai na academia, mas ela nunca levanta muito peso. Ela só tira umas fotos. Fica mexendo no celular. Fica batendo papo. Ela não vai precisar, não. Tá, as duas já tão meio na merda de necessidade. Eu acho que eu vou mandar elas se cuidarem. Porra, que porra essa academia tem tipo dois banheiros? Ah não, tem aqui, é... Tem outro vaso pra usar. É que vem muito sim aqui, entendeu? Eu reclamo, mas na minha academia também não tem muito banheiro. Mas na vida real as pessoas não vão tanto no vestiário, tá? O que é que um cara... Ah, o cara veio tomar banho bem onde ela ia vir. Desgraça. É o Sidney aqui, olha. A Laurel vai realmente no mesmo banheiro que o Sidney, tá? Ela vai dar um soco na cara dele. É melhor ela nem ver. Passa reto. Sidney, vai embora. Eu vou mandar ela embora. Vai embora. Só vai. Antes que a Laurel te veja. Tem um certo trauma aqui que tu pegou... Tu tá pegando o cara que ela gosta. E a Iris também não viu ele. Melhor isso. Mantém a distância. Vieram aqui pra esquecer. Aí chega aqui quem tá aqui. O cara que elas estão tentando esquecer. Porra. O David tá indo embora. Ele veio aqui só pra dar oi mesmo, né? Tchau. Mas eu gosto da ideia de que o David é o parceiro da academia do Matt. Passou na minha cabeça agora? Tipo, o Matt sempre vem nessa academia. Sempre que a gente vem nessa academia, o Matt... Eu acho que o David sempre aparece, né? Então eu gosto de pensar que o David vem nessa academia. E como o Matt sempre vem, eles são meio que parceiros de treino. Pô, o David é um cara grande. Ele consegue levantar peso também, entendeu? Eles conseguem se ajudar. Pronto. Decidi. Quem que é esse cara completamente aleatório que tá mostrando uma coisa pra ela? Fã? Tu tem algum nível de fama? Não. Como é que ela tem um fã? Ela não precisa ter fama pra ter fã? Parece que não. Então tá. Bom, vai pra casa que tu tá... Tá mal, Iris. Com fome e com sono. Isso aí não vai resolver aqui na academia, não. Laurel, tu também... Eu mandei ela tomar banho e ela... Entrou no banho, ela tá até de toalha e ela não subiu higiene. Boa jogo. Vai pra casa, então. Depois o Peter usa magia. Ela saiu de toalha mesmo, no meio da academia. Tá bom. Chegaram em casa. Vamos cuidar das necessidades delas. Elas já cumpriram o feriado, né? O que elas precisavam fazer, sim. O Peter não. É assistir TV. É esse feriado que eu queria. Ele só tem o objetivo de... Ou tu se exercita ou tu assiste TV. Ah, ele pode se exercitar na TV, né? Eu esqueci. Tem as aulas de ginástica que dá pra fazer pela TV. Faz isso, então. Pode ser também. Viu que elas foram na academia, se motivou e decidiu fazer também. É sobre cumprir o feriado. Não precisa fazer muito. É só ele que não cumpriu ainda. Faz alguma coisa, né? Bom, a Iris tá cansada. Ai, Iris. Tu tem que postar? Peraí. Quer ver que com ele social não vai ter nada que ela pode postar. Postar sobre viagem. Sobre viagem até a academia pode ser? Narrativa energizada. Vou fingir. Marcar sim. Ela não tem o match, eu acho. Provavelmente, na rede social dela. Posta. Porque eu falei posta, se não é a palavra. Adiciona ele. Aqui. Aí ela pode marcar o match. Marca o David numa postagem engraçada. A gente vai fingir que isso é ela postando aquela foto que a gente tirou dele. E o match. Uma história amigável. Pra ele estar ajudado no treino. Que é isso que ela faz, entendeu? Ela posta coisas que acontecem. A Laura tá entediada e com sono. Mas eu acho que o sono é um pouquinho mais complicado. Vai dormir. Mish também tá com sono, então tu também vai dormir. Vamos todo mundo dormir, gente? Chega. Claro que o Altair tá com todas as cidades altas, né? Criança desgraçada. Iris, tu também vai dormir. Peter cumpriu aqui o exercício. Bom, ele é o outro que não precisa dormir. Vai ficar tu e o Altair acordado, então. Façam o que quiserem. Só os homens acordados essa noite. Acho bonitinho que o Altair tem o desejo de virar amigo do David. Eu vou marcar aqui. Eu também queria ser amigo do David. Pena que ele é só um personagem de um jogo. Ele não é uma pessoa real. Bom, então tá. Fizemos o que tinha que fazer. Ah, eu acabei de tocar na... Eu pintei as paredes de volta. Com certeza, acaso eu me esqueci de um lado. Pera, a gente acabou o Halloween. Pinta. Tudo bem. Tudo normal. Então, eu acho que é isso, gente. Vamos encerrando por aqui o episódio. Foi bom. As adolescentes conheceram o que é uma academia. Se relacionaram um pouco mais com o Matt, que é um tio que tava meio distante. E eu dei várias sugestões pra EA fazer um pacote com academia. Então, se isso acontecer, eu assumo como parte da responsabilidade. O cast vai todo pra mim. Mas ok, então. O episódio já deve estar num tempo bom. Então, sem enrolar mais, vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vejo vocês nos próximos. E tchau.